Moradores da Ponte da Saudade denunciam obras irregulares no bairro e fizeram um protocolo na Secretaria do Meio Ambiente relatando a situação no local. Veja na matéria de Mayara Gastim e Noé Tardim. Uma moradora do bairro Ponte da Saudade entrou em contato com a redação do Zoom TV Jornal para fazer uma denúncia sobre supostas obras irregulares que estariam sendo realizadas na rua Álvares de Azevedo. Ela afirma que as obras não só estão sendo construídas em locais inapropriados como também apresentam riscos para os moradores, impossibilitando cada vez mais a passagem de veículos e ainda prejudicando o meio ambiente. De acordo com a moradora, a queixa já foi feita à Secretaria de Meio Ambiente que prometeu uma visita ao local, mas até hoje ninguém compareceu para tomar as devidas providências. Tem dois moradores aqui que estão fazendo obras ilegais e eles têm casa própria, tudo para alugar. Pessoas que têm casa própria, não têm necessidade e uma das moradoras está invadindo a rua, construiu até no poste e o outro morador, ele também tem uma casa e está construindo uma outra casa aproveitando o muro da rota e disse que seria só uma garagem. Em defesa, um dos moradores acusados alega ter toda a documentação necessária e afirma ainda que não há irregularidade em suas obras. Contradizendo a delatora, ele diz que possui autorização da rota para realizar tais construções. Essa garagem aqui eu tenho ordem da rota para fazer, por isso que eu fiz, entendeu? De acordo com o outro morador que preferiu não se identificar, não há nada de errado na vila e que a maioria das pessoas que vivem ali já regularizaram seus imóveis através da prefeitura. O morador reforçou ainda que não vê motivos para a paralisação das obras. 60% dos imóveis no município de Friburgo não são regularizados, né? Eu tive essa informação que eu fui na prefeitura legalizar meu imóvel e o prefeito fez um plano de ação para poder legalizar. Isso aqui era o ferro velho da prefeitura há muitos anos atrás. E algumas pessoas que moram aqui ainda tomaram posse, foram tomando posse, sendo que hoje a coisa mudou, né? Muita gente mudou, venderam as casas e muita gente hoje aqui dentro já regularizou o seu imóvel. Mas aí dentro não tem nada de errado, nada irregular, tanto que eu consegui legalizar meu imóvel na prefeitura, entendeu? Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente informou que foi notificada na tarde de hoje, dia 16, a respeito de uma obra que estaria supostamente em situação irregular. Técnicos da Secretaria irão até o local amanhã, dia 17, averiguar a denúncia e caso seja constatado que se trata de uma obra em situação irregular, a mesma será embargada e, além disso, será solicitado ainda ao responsável que apresente um projeto de aprovação para a liberação da mesma.